Em Ribeirão Preto, a Câmara Municipal deve ouvir a superintendente do Sasson. É o Serviço de Assistência à Saúde dos Funcionários da Prefeitura, Câmara e Autarquias Municipais. O Sasson é o plano de saúde de 20 mil servidores e pode ser terceirizado. A justificativa é que esse serviço daria prejuízo, mas essa mudança está deixando muita gente nervosa. A nossa reportagem começa com uma tentativa de agressão. Enquanto o nosso cinegrafista gravava imagens da frente do prédio do Sasson, Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários, um funcionário tentou impedir o nosso trabalho. Atenção se justifica por uma polêmica. O plano de saúde de 20 mil servidores municipais deve mudar. Essa prestação de serviço será terceirizada, o que pode mexer no bolso de muita gente. O plano de assistência deve virar convênio e com isso pode haver uma progressão de cobrança de acordo com a faixa etária, o que não acontece hoje. Todos os 22 mil servidores pagam o equivalente a 5% da folha pelo serviço. Também há dúvidas sobre como serão cobrados procedimentos cirúrgicos. O convênio é um direito nosso, um direito do servidor. Não é um plano comum. Então, nós precisamos nos unir para fazer com que isso volte ao normal. Este não é o único ponto de divergência. Por nota, a Prefeitura afirmou que o credenciamento de operadoras já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. A mudança seria por conta de um déficit de 500 mil mensais do Sasson. A superintendente do Sasson, Tássia Corrêa Rezende, deve prestar esclarecimentos à Câmara em data a ser definida. Este vereador desconfia de favorecimento. Ela fazia parte de um plano de saúde aqui da nossa cidade e ela saiu para vir para a Prefeitura. O engraçado é que todas as vezes que a Prefeitura sempre dizia que o Sasson era deficitário, tinha algum problema, mas continuava tocando o Sasson e os servidores estavam satisfeitos com isso. A partir do momento que esta superintendente assume, ela começa as mudanças e ela sai de um grupo privado e hoje esse grupo privado, pelas informações que a gente tem, é o que pretende assumir a terceirização do Sasson. Estas imagens são de um protesto de servidores municipais em frente ao Sasson contra a mudança do plano de saúde. Muitos temem ter de abandonar tratamentos com médicos de confiança após a modificação. Este advogado alerta para outra possível irregularidade. A reunião do Conselho Deliberativo, que aprovou a transição para outro modelo de plano, pode ter acontecido de forma irregular. O Sasson é obrigado a publicizar todas as reuniões que eles fazem, o Conselho Deliberativo faz. E a última reunião que foi publicizada através da ata, que está no site, é de janeiro. Então a gente tem aí dois meses que não tem ata no site, inclusive essa ata que houve essa escolha, que foi votado e aprovado a abertura desse edital de chamamento dessa nova operadora de plano de saúde. Uma comissão especial de estudos deve ajudar a esclarecer os fatos. A gente está abrindo uma comissão de estudos, onde eu farei parte, para que a gente possa verificar se a reunião que disse que o Sasson poderia estar fazendo essa migração, ou seja, essa terceirização, se foi válido. E também para a gente verificar se está indo tudo correto, caso essa reunião tenha tido validade. Ou seja, a gente vai acompanhar aí os desdobramentos dessa terceirização do Sasson. A mudança do plano de saúde dos servidores ainda não tem data para acontecer, mas corre o risco de ser anulada antes disso, já que o Ministério Público também pode entrar nessa briga. Pode ser anulado e as providências podem ser tanto na esfera civil quanto na esfera criminal também. Se houver aí indícios de algum favorecimento na questão da abertura de gestão edital. A superintendente do Sasson não quis gravar a entrevista. A Record TV esclarece que pediu autorização da Prefeitura para fazer essa reportagem, por isso cobrou agora uma resposta para a tentativa daquele funcionário de intimidar o trabalho da equipe de reportagem. Mas a Prefeitura não enviou nenhuma resposta até esse momento. O Sasson existe há 61 anos e a adesão dos servidores é livre.